Ai! Vixe! Olha o Danilo aí, ó. O Danilo não tava no jogo, no primeiro jogo. Ei, São Paulo! Vai entregar mesmo, rapaz? Do Palmeiras! Olha! Ai! Mano! Puta merda! Na moral, na moral, eu não vou falar nada, não. Eu falei, eu avisei, eu avisei. Eu avisei! E o Rafinha dança com ele. Meu Deus! Não deixa! Timo Safado! Timo Safado! Então, mais um. Vai acabar agora. Isso! Coloca mesmo o Arboleda. Coloca mesmo o Arboleda pra jogar. Entregou bonito agora, mano. Entregou bonito. Já era. Pode gritar campeão. Pode gritar. Seleção, feio! Coloca mesmo o Arboleda, Rogério. Seleção, por que o Arboleda já fiz? E no MARA, você cyber-e Buff